A CIDADE NO BRASIL Criada por Deus, de belezas infinitas Rincando os filhos meus, caricias do mar E também das lagoas, me fazem te amar Te amar, te amar e ficar numa boa De dia é o sol, ilumina meus passos Em busca de paz E também de um abraço Da noite que chega Com um coral de estrelinhas Embalando a lua e Tornando-a só minha Capão da canoa dos tempos de outrora Guardo na memória teus feitos sem fim Hoje és história Canto a tua glória Pela tua gente as que estão por vir Capão da canoa dos tempos de outrora Guardo na memória teus feitos sem fim Hoje és história Canto a tua glória Pela tua gente as que estão por vir Aquela pracinha Aquela pracinha Por todos cuidada O pequeno hotel Com luz de lâmpia E naquela casa Com um telhado de palha Quanta alegria Quanta emoção E lá vem a banda Mexendo com todos Olha o João Clemente Maestro tradição E os rapazotinhos E os rapazotinhos Com muito respeito Com as moças dançavam Aquela canção Capão da canoa dos tempos de outrora Guardo na memória teus feitos sem fim Hoje és história Canto a tua glória Pela tua gente as que estão por vir Capão da canoa dos tempos de outrora Guardo na memória teus feitos sem fim Hoje és história Canto a tua glória Pela tua gente as que estão por vir Capão da canoa dos tempos de outrora Guardo na memória teus feitos sem fim Hoje és história Canto a tua glória Pela tua gente as que estão por vir 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 Pelaêm teus feitos sem fim Obrigado.